Uma sociedade que gera um enorme fluxo de informações todos os dias. São dados financeiros, de consumo, transporte, moradia e muitos outros. Em plena era de Big Data, as empresas passaram a contar com a ciência de dados como um diferencial nos negócios, pois é através da combinação de diversas ferramentas, algoritmos e até aprendizagem de máquina que todos esses dados podem ser processados. De 26 a 30 de abril, a UFPR será mais uma vez palco para a CID Week, Semana de Ciência de Dados do Cidamo, que chega à sua segunda edição. Os participantes vão ter contato com empresas e startups em um ambiente com forte discussão sobre empreendedorismo, além de poderem prospectar oportunidades de trabalho e ainda assistir a palestras de convidados de muito prestígio no universo da ciência de dados. A participação é gratuita e podem participar estudantes tanto da UFPR como de outras instituições, além de pesquisadores e profissionais. O foco é o aprimoramento técnico, a divulgação de tecnologias recentes, a reflexão sobre vários aspectos da área, mas principalmente o estreitamento dos laços dos membros da comunidade de ciência de dados do Paraná e do Brasil. Com o sucesso da primeira edição, que foi um evento teste, a programação agora cresceu e os palestrantes vão trazer profundo conhecimento técnico. Além disso, a possibilidade de oportunidades profissionais aumentou bastante o interesse. As empresas vão poder mostrar o que elas têm feito, as aplicações com que elas têm trabalhado, e elas vão poder estabelecer um contato com potenciais futuros estagiários ou funcionários. A quantidade de contratações que a primeira CIDWIC propiciou nos deixou bastante felizes e, dessa vez, a gente quer, é claro, aumentar esse número. E, por fim, eu acho que o Cidamo quer reforçar a vocação que ele já tem de funcionar como uma ponte entre profissionais que atuam dentro da universidade e fora dela. E a CIDWIC é uma iniciativa nessa direção. A UFR não possui curso de graduação ou pós específico na área da ciência de dados, apenas disciplinas isoladas. Por isso, é importante estudá-la de maneira extracurricular. O Victor Gabriel é estudante de ciência da computação e o João Victor faz matemática. Para eles, foi importante perceber como dá para resolver praticamente qualquer problema do mundo moderno com ciência de dados. Com uma vantagem, trabalhar com cientistas de diversas áreas diferentes. Temos pessoas da ciência da computação, temos um geógrafo, temos a pessoa da área da saúde, onde a gente lida com problemas, estuda os métodos como questões teóricas, a gente desenvolve, tenta desenvolver métodos novos, mas de forma ingênua, assim. E isso é muito interessante, porque mesmo eu tendo entrado no grupo sem saber nada, e a outra pessoa também, por exemplo, o geógrafo, a gente aprendeu os mesmos métodos nas mesmas aulas da mesma forma. A gente tem a mesma quantidade de conhecimento em ciência de dados. E a forma como ele olha para o problema e a forma como eu olho para o problema é completamente diferente, e isso é muito bom para entender como o mundo funciona. Isso vai dando uma ideia, assim, do que, como funciona um projeto e tal, como você pode trabalhar em uma empresa e tudo mais. Isso é bem bacana, assim, e isso me ajudou muito, porque agora, tipo, eu já não tenho uma ideia do que eu quero, sabe, para o futuro, assim, para a minha área de profissão, assim, mais, sabe, alguma coisa relacionada à inteligência artificial, assim, Além do Machine Learning, tem vários subtópicos interessantes, isso é muito legal, isso me ajudou bastante a definir o que eu quero, e onde eu quero trabalhar, onde eu quero atuar. E isso é perfeito, assim, sabe, e isso foi muito bom, foi muito bom mesmo. Os dois alunos vieram de cursos diferentes e se conheceram no Cidamo, grupo de estudos criado dentro da UFPR em 2019, e que, em 2020, promoveu encontros mensais para discutir a ciência de dados. Com a realização da segunda Cid Week, a ideia é difundir o tema e atrair mais participantes para o grupo. Cada aluno desenvolve um projeto de introdução à pesquisa, seja ele em ciência de dados ou em otimização, que são as áreas do Cidamo. As habilidades como proatividade, independência, capacidade técnica, capacidade de participar nas decisões, responsabilidade, organização, entre tantas outras, elas são incentivadas e desenvolvidas. O aluno que está no Cidamo, ele se torna muito mais maduro em todos os aspectos profissionais, técnicos e éticos possíveis, e por isso ele está pronto para ir para o mercado de trabalho ou para a academia, se assim ele desejar. Para mais informações sobre o grupo Cidamo e também inscrições para participar da Cid Week, a partir de 26 de abril, é possível acessar o site sidamo.com.br. www.cidamo.br.